Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Nós estamos começando a nossa live especial de hoje, o Você com Inês e Sandra. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra. E nós temos esse projeto, né, muito bacana aqui na internet, que é o Chega de Medo e Ansiedade, que inclui a nossa página no Facebook, esse canal aqui no Instagram, canal no YouTube. Nós temos vários trabalhos acontecendo com vídeos, com textos. Nós temos algumas técnicas que as pessoas podem baixar gratuitamente pra ajudar a trabalhar a ansiedade. Então, o nosso objetivo principal, eu diria que a nossa missão, minha e da Sandra, tem sido ao longo dos últimos, sei lá, três anos, já quase quatro anos, ajudar você a vencer a sua ansiedade, a dizer Chega de Medo, Chega de Ansiedade, pra você poder aproveitar mais a sua vida. Nós sabemos o quanto a ansiedade, ela é paralisante, as pessoas que sofrem de transtorno ansioso, realmente tem a vida conturbada, paralisada, cheia de sintomas. Então, eu e a Sandra, a Sandra é psicóloga, eu sou terapeuta, e juntas nós vimos fazendo esse trabalho ao longo dos últimos anos. Então, se você é novo por aqui, é nova por aqui, procura aí, né? Aqui no Instagram, logo na nossa bio, lá em cima, no nosso perfil, tem o link, né? O Linktree, onde você pode clicar ali e ver tudo que a gente tem na internet. Você vai pros nossos canais ali pelo Linktree. A gente tem também um canal no Telegram, inclusive, nesse período aqui, nós estamos publicando diariamente áudios pra ajudar você a ter dez minutinhos de paz por dia, no meio dessa confusão, no meio desse momento que a gente tá vivendo tão novo, tão diferente, tão desafiador pra todos nós. Eu e a Sandra criamos os dez minutos de paz pra você. Então, entra lá no nosso Telegram, se inscreve, entra no canal, se você não tem baixo o aplicativo aí gratuitamente, e se conecta com a gente. Bom, o que nós temos feito, né, nas últimas semanas, dentro desse mês e meio, já que a gente tá nesse período de isolamento, de distanciamento social? Nós temos trazido, né, no Você com Inês e Sandra especial, a gente tem até chamado de especial coronavírus, porque é pra esse período aqui, algumas pessoas especialistas em diversos assuntos pra agregar, pra juntar com o nosso trabalho, pra trazerem as informações que ela tem, o conhecimento que elas têm, a respeito de determinados assuntos. E hoje, nós temos uma pessoa muito especial, a Kate Garcia, que é consultora de imagem, e vai nos ajudar, né, a respeito da nossa ansiedade no momento de se vestir, né? Bom, nessa história de quarentena, a gente tá mais próximo da casa, de repente, a gente tá arrumando os nossos guarda-roupas, tá dando uma geral em tudo, e a Kate veio nos socorrer com essa coisa. Sabe aquele dia que você abre, assim, se o guarda-roupa fala, ai meu Deus, não tem nada pra vestir? A gente tá tendo que vestir pouca coisa diferente pra sair, né? Mas no dia a dia costuma ser assim. A Kate já está aqui com a gente, deixa eu procurá-la aqui, pra chamá-la pra entrar com a gente. Deixa eu falar um pouco de bom dia, bom dia, Stephanie, bom dia, Simone, quem mais que tá aqui comigo? Bom dia, Raquel, bom dia, Valéria. Pessoal, compartilha a live, tem esse aviãozinho aí embaixo, no Instagram, parece uma asa delta assim, clica aí e manda pros seus contatos, pra gente ter mais gente aqui na live. Vamos lá, Kate, vou te chamar, só um minutinho aí, tô chamando a Kate. E o título da nossa live que eu esqueci, né? Só um minutinho. Bom dia! Bom dia, Kate, só um segundo, o título da nossa live aqui, que eu esqueci de colocar no começo, eu gosto de deixar fixado, que assim facilita pras pessoas, quando elas entram, elas já sabem do que a gente tá falando. Pronto! Olha o nosso tema, faça as pazes com as suas roupas e vista-se sem ansiedade. Uau! Que delícia! É, muito bom, adoro! Muito bem, Kate, a gente quer que você se apresente aqui pros nossos, as pessoas que estão já aqui dentro da live, que vieram pra te ouvir, pra gente fazer um bate-papo aqui, bem gostoso, né? Então, vamos lá! Obrigada, né? A Kate, o que você faz? Como é que você chegou nesse trabalho? É uma honra pra nós falar com você, viu? Ah, é uma honra estar aqui também, pra falar ainda mais sobre a ansiedade, né? Eu acompanho o trabalho de vocês, a Mari, inclusive, que é a sua filha, a Mindy com um tempo atrás, eu já acompanhava. Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho e mandar um bom dia aí pra todo mundo. Tô vendo que tem um monte de gente entrando, então, também, sejam bem-vindas. Eu sou a Kate, eu trabalho há nove anos como consultora de imagem e, ao longo desses nove anos, muita coisa foi mudando dentro do meu próprio atendimento, né? O que é a consultoria de imagem, de forma breve, assim? Eu ajudo as minhas clientes a se vestirem de quem elas são, de dentro pra fora, né? E se vestir estrategicamente, no começo da consultoria de imagem, era muito mais vestir estrategicamente pra mensagem que você deseja passar sobre você mesma, né? E, ao longo do tempo, atendendo as mulheres, entrando na casa delas, vendo guarda-roupas, roupas, o emocional delas, porque não tem como, né? Quando a gente entra na casa da cliente, a gente vê o guarda-roupa dela, a gente também vê quais são as crenças que ela tem sobre a roupa, as inseguranças que ela tem, a ansiedade que vestir gera. E aí, eu comecei a pensar que eu poderia, por que não, começar a estudar outras coisas também. E aí, nesse processo aí, há dois anos, eu fui fazer programação neurolinguística, eu fui fazer constelação sistêmica e familiar, fui fazer axis consciousness, e comecei a trabalhar mais o desenvolvimento da mulher mesmo, da consciência dela, né? Pra ela realmente conectar com o que ela é verdadeiramente, sabe? Às vezes a gente não acessa muito esse lugar, né? E aí, começou a acontecer coisas mágicas, né? E, inclusive, nasceu o curso que é o Terapia do Vestir, onde, através da roupa, a gente faz autoconhecimento, né? A gente começa a entender coisas profundas. Então, é mais ou menos isso. Trabalho completamente ligado à autoestima da mulher hoje, meu foco é a mulher, e ela se mostrar pro mundo como verdadeiramente é, não como a moda dita, não como o padrão de beleza indica, né? Mas como cada uma é dentro da sua uniqueza, diria assim. Que legal, Kate! Que bacana! Porque a gente, quando ouve, assim, num primeiro momento, consultoria de imagem, a gente pensa muito nessa coisa de como eu me vestir pra me apresentar, né? Sim. Ou no trabalho, ou na vida, sei lá eu, né? Como é que eu posso me vestir pras pessoas olharem e falarem Ah, você tá ok, né? Isso. Mas o que eu tô ouvindo de você é uma coisa bem diferente, né? Algo de dentro pra fora. Você se vestir de quem você é. Gostei muito dessa ideia. Ah, eu sou muito... Pode falar. Eu já ia... Eu só queria dizer pras pessoas que estão entrando com a gente aqui, se você tiver alguma pergunta pra fazer... A gente sabe, né? Que o meu assunto e da Sandra é a ansiedade. Da Kate, olha que bacana. Alto conhecimento através de se vestir. Onde é que tá a conexão desses assuntos? Bom, pessoas que sofrem de ansiedade se vestir é um tema, né? Abre o guarda-roupa aquela sensação esquisita. Meu Deus, eu não tenho nada pra colocá-lo. Então, essa roupa é muito escura, essa é muito clara, essa é muito grande, essa é muito pequena. Ai, meu Deus. Tem gente que desiste de sair na hora de se arrumar. Porque não consegue se encontrar no seu guarda-roupa, né? Então, eu acho que se você tiver pergunta, pode deixar aí que a Kate tá aí prontinha pra responder. Vamos lá. Obrigada, Inês. Então, eu acredito muito nessa coisa da... da liberdade ao se vestir, né? Eu acho que a gente leva uma vida inteira pra entender que a gente é único, né? Assim, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, assumir que a gente é único e transbordar isso em todas as oportunidades que a gente tem, inclusive a nossa roupa, é uma dificuldade que eu percebia, realmente, em todas as mulheres que eu atendi, né? Que a gente quer muito saber as regras de moda, a gente quer muito saber o que é certo e o que é errado, né? Então, às vezes, essas regras acabam mais limitando a gente, aprisionando a gente, gerando ainda mais ansiedade do que libertando a gente, né? Então, as técnicas, eu não gosto nem de chamar de regra, né? Mas algumas técnicas, elas são muito empoderadoras, mas você tem que ter consciência se isso é aplicável pra você, pra sua realidade. A Sandra já deixou uma pergunta aqui pra nós, deixa eu pescar a pergunta dela aqui, ó. Ela tá... Peraí. Peraí. Ela tá perguntando se essa sua consultoria, essa sua orientação, se tem a ver com vestir-se no dia a dia ou pra ocasiões determinadas, uma festa, uma entrevista de emprego, alguma coisa assim. Eu faço tudo, tá? Eu atendo tanto pra ocasião específica, então tem sessão, terapia do vestir, em que você entra em contato comigo e me pergunta, olha, eu preciso fazer determinada coisa, eu tenho isso no meu armário, eu consigo usar o que eu tenho, porque eu também trabalho muito a partir da sustentabilidade, eu acho que a gente não precisa comprar tantas coisas, né? Muito mais sobre ser do que ter. Então, eu ajudo sim, tanto pra uma ocasião específica como pra vida, né? E quando, às vezes gera uma confusão, porque a gente sabe que ainda existem muitos trabalhos que exigem um código de vestimento, né? Mas é possível, mesmo dentro de um código de vestimento, você ser você, né? Então, existem técnicas pra uso de cor, textura, que a gente pode aplicar e o que vai acontecer quando a gente faz isso, que é interessante falar. A gente fica mais feliz, a gente fica mais livre, a gente realmente se expressa melhor no mundo. Então, acho que isso é um dos maiores benefícios de vestir de forma conectada com você, você se sente mais seguro, né? Exatamente. E eu acho que tem também muita questão dos padrões de beleza, em termos de formato de corpo, ah, minha peita é grande, minha bunda não sei de que jeito, minha perna não sei... E aí, isso também gera uma ansiedade e um conflito da pessoa na hora dela se vestir, né? Isso é uma coisa que você aborda também, que você ajuda? Ah, Inês, maravilhoso você falar disso, que eu fico até arrepiada aqui, ó, porque eu acho que quando a gente nasce mulher, tudo que a gente é, é errado, né? Não dá essa sensação? Não é grande, é pequeno, é torto, é poada, tudo é péssimo, porque pra você se encaixar dentro do padrão, que é o padrão das revistas aí, que graças ao bom Deus, né, tem mudado muito ao longo do tempo, onde a gente já vê mulheres diferentes, né, cada uma com a sua identidade, com o seu corpo, né, umas com mais quadril, outras com menos, mas ainda existe no nosso inconsciente coletivo uma questão de que pra você ser perfeita, você tem que ser aquele modelo padrão que é magro, esguio, alto, que não tem nada de barriga, que não tem nada de quadril, que tem um peito, então assim, tem uma, se você fechar o olho e imaginar o que é padrão de beleza, você vai ver aí uma imagem perfeita que não existe, né, porque se a gente... É Photoshop, mas a parte é Photoshop. E assim, existe, né, existe Gisele Bündchen, existem modelos maravilhosos, né, a gente sabe disso, porém, será que é aplicável? Quando eu ando na rua, acho que é legal a gente se perguntar, sabe, fazer essas práticas, quando eu ando na rua, como são as mulheres que eu vejo? Né, o que é essa beleza real, né, a gente às vezes não tá nem acostumado a ver beleza na normalidade, então eu acho que existe toda essa cobrança e eu acredito muito na liberdade ao vestir, sabe, a gente pode vestir o que a gente quiser, claro que existem formas de você se sentir mais confortável, então algumas mulheres que gostam de roupa justa, tudo bem, não tem problema nenhum ter um quadril, ser curvilínea, sabe, eu acho que a gente precisa fugir também, né, já que a gente tá falando de ansiedade, de conteúdos e fontes de conteúdos que geram essa ansiedade ou fazem a gente se sentir fora, então, por exemplo, se eu tô lendo uma matéria que tá falando, ah, se você que tem quadril largo use tal coisa pra esconder ou faça determinada coisa, eu não acho que isso é um conteúdo bom, eu acho que isso é um conteúdo que vai gerar ansiedade em mim, porque eu vou ter que esconder o meu corpo, eu vou ter que me esconder, entende? É assim ou assim? Então, assim, eu acredito muito num mundo que daqui pra frente as pessoas, elas vão começar a pensar mais, até na forma de se expressar, de compartilhar esse conteúdo, porque a princípio parece uma solução muito mágica, né, esconda, como disfarçar o quadril largo, né, ninguém ensina como amar um quadril largo, né, então, eu acho que é importante a gente começar a pensar nessas questões e ver o quanto que elas nos prejudicam, porque parece muito mágico eu esconder o meu quadril, vou me sentir muito bem se eu esconder ele, mas e se eu amar ele, entendeu? Se eu amar o meu quadril, eu vou sentir muito melhor ainda, então, não é sobre esconder, é sobre aceitar o meu quadril, né? Sim, sim. Então, trabalho com certeza ele envolve essa coisa do me amar como eu sou, aceitar o meu corpo. É, eu acho até que a gente pode tirar proveito dessa época em que a gente vive, eu vou fazer 57 anos já, né? Então, eu me lembro de uma outra época, ficar mais matéria, quando eu era mais jovem, onde, sei lá, agora é época de ter cabelo cortado no ombro. Aí, você ia no cabeleiro, você tinha que cortar o cabelo no ombro. Todo mundo. Ah, agora é saia na camela. Então, não tinha outra coisa para você usar, parece que era muito, era a ditadura da moda, ela era mais ferrenha. Agora, eu vejo que, ainda bem, né? Se eu quiser sair com longo, eu saio, se eu quiser sair com mini, eu saio. Então, acho que isso facilita, porque você não tem que exatamente se enquadrar na moda. Pode tirar proveito para você, né? Não sei como que você vê isso. É, eu acho que tem todos os lados, assim, quando a gente vai falar de roupa e de moda, porque, por exemplo, você está falando da sua geração, que a regra, ela era muito mais rígida, né? Que o padrão, ele era mais rígido. Mas, se a gente parar para pensar, mulheres como você, são mães também. E aí, muitas mulheres carregam, durante a vida, todas as regras que elas aprenderam lá atrás, com as mães, com as avós. E aí, isso virou uma crença tão enrustida, assim, que elas continuam falando para as netas, elas continuam falando. E tudo isso vai levando a gente para gerações e gerações de prisão, sabe? Então, eu acho que ainda existem, na minha geração, na geração, a geração mais nova, assim, os adolescentes agora, eles são muito mais livres, né? Mas, ainda tem pessoas de diversas gerações que estão dentro do padrão, por várias questões, né? Que daí, de, às vezes, da religião, às vezes, a própria família. Então, envolve um monte de coisa, né? Eu acho que ainda tem muita gente que fica presa a essas regras, sim. E isso também, como eu falei das fontes, né? Isso também, às vezes, vem, a gente meio que não percebe, mas está ainda em alguns cartazes, na rua, ainda está na internet. e aí a gente... Isso aqui parece que subliminar, né? Mas está aí, né? Está aí, no invisível, visível, né? Exatamente. A Sandra está fazendo uma outra pergunta, né? Eu vou juntar a pergunta dela. Eu entendi que o seu trabalho, ele é voltado mais para o feminino, para a mulher. Mas a Sandra está perguntando, homens também te procuram com essa história da terapia do vestir, de como se adequar? Tem alguma coisa assim? Tem, tem sim, tem muito. Eu acho que os homens também, eles ficaram mais vaidosos ao longo do tempo. E existe uma certa liberdade maior, né? Para isso. Hoje em dia é mais comum um homem querer se vestir bem, um homem cuidar dos cabelos, tem a questão da barba agora. Então sim, me procuram. Embora o meu foco seja mais feminino hoje, mas eu já atendi muitos homens ao longo desses nove anos. Legal. É, muito legal. Eu tenho muitos clientes espalhados, assim, pelo Brasil, que eu atendo online, para, sei lá, palestrantes, que de repente usavam aquele, aquela vestimenta mais formal e mais rígida, tudo preto e branco, né? E de repente descobriram um mundo de oportunidade, de cor, textura, enfim, né? Então assim, tenho muitos homens que eu atendo, assim. Não com terapia do vestir curso, porque ele é específico para mulher, né? Mas atendo, você acaba fazendo essa consultoria com essa... Individual. Que bacana. A gente tem muito essa coisa, né? A gente ouve muito, isso é uma fala antiga de nós todas, né? De abrir o guarda-roupa e essa sensação esquisita de eu não tenho nada para vestir, ou então parece que nada disso aqui me serve mais, ou... você tem alguma dica, você tem alguma coisa que você costuma orientar para... Porque isso gera ansiedade, né? Para baixar a ansiedade nesse momento, você tem alguma sugestão? Eu acho que tudo pode melhorar sempre, né? Só para vocês terem um case, imaginarem que é possível, a maioria das minhas clientes, assim, eu não vou colocar todas, porque não vou generalizar, mas assim, a maioria das minhas clientes acham que tem um guarda-roupa que não tem nada para vestir. E aí a gente chega lá e triplica, quadriplica e aumenta demais a capacidade desse guarda-roupa. Por quê? O que que acontece? A gente tem... Quando a gente não tem esses conhecimentos, essas técnicas, eu também já passei por isso, a gente compra coisas ou por impulso ou por necessidade. E não porque é o que me representa. Claro que no nosso inconsciente a gente é atraído pelas nossas emoções, pela nossa personalidade. Então já fica a dica, não vá fazer compras na TPM, porque você vai estar emocionando, vai comprar coisa errada no sentido de coisas que você vai colocar no armário e não vai usar. Então o que que acontece? Muitas coisas que a gente compra tem muito a ver com a gente, só que a gente compra conjuntos. A maioria das pessoas compram conjuntos. Então o que que é isso? Você compra uma blusa para usar com determinada peça. E isso acaba limitando a capacidade do seu guarda-roupa. Também gera ansiedade. Então assim, uma peça dentro do seu guarda-roupa, minimamente, ela precisa montar quatro, cinco looks. E eu tô falando isso, gente, mas não é pra gerar ansiedade, tá? É só pra vocês verem. Com a minha experiência, é possível muito mais. É que a nossa mente, ela tá limitada naquele conjunto que a gente acha que aquilo que é bom. Ah, vou pegar a camisa que eu tenho lá, aquela camisa de seda que eu gosto e eu vou usar ou com aquela calça jeans escura ou eu vou colocar uma saia mídia, uma saia mais ajustada. Mas você não vê outros horizontes. E aí já fica uma dica. Já fica uma dica pra vocês. Tentem ser mais criativas, sabe? Aproveita a quarentena pra ousar, pra se divertir. Porque a roupa, ela pode ser muito divertida, entendeu? A gente não tem aquela coisa do convite da festa fantasia que daí a gente vai fantasiada e fica super feliz dentro da roupa e curte a festa porque é uma fantasia. A roupa também pode ser essa fantasia pra você, né? Então, de repente, pega aquela blusa que você sempre usa de um jeito e experimenta ela com novas coisas, mesmo que não tenha o mesmo estilo. Sabe? Porque uma das técnicas, inclusive, que a gente aplica é a mistura de estilos. Então, uma camisa de seda, ela pode ser usada com short jeans, que é um outro universo. Ela pode ser usada com uma saia diferente. Então, misture coisas e veja como você se sente, sabe? Vai lá de forma... É coisa da criatividade, né? E de forma intuitiva mesmo, sabe? O que que eu gosto? Eu gosto de cor? Como que eu sou? Como que a Kate é? Ela é criativa? Ela não é? Ela gosta de se comunicar? Ela não gosta? Entrar em contato com quem você é e de repente olhar para o seu guarda-roupa. O que que eu posso usar aqui dentro pensando nessas características que eu sou, né? Ou de repente até... Nem sei se eu falar alguma coisa, antecipar alguma coisa que a gente vai conversar. Você me fala, tá, Inês? Porque eu começo a desinvestar a falar. Até montei um roteirinho aqui, mas tô adorando assim. Assim tá muito gostoso. Ai, que delícia. Tá mesmo. Às vezes, a gente... Nesse momento de quarentena é muito complicado. A gente tá vivendo uma coisa que a gente nunca viveu antes. Viu? O vizinho tá em reforma, tá fazendo muito barulho? Você me fala. Não. Então, o que que acontece? É difícil, né? Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente dorme bem, tem dias que a gente dorme mal. Tem todas essas questões emocionais envolvidas aí que geram ansiedade. Você muito mais do que eu sabe sobre isso ensina sobre isso. Então, eu acho que você entender como você tá e também usar a sua roupa pra te impulsionar e não pra te derrubar, isso é muito importante. E como que você pode fazer isso? Hoje eu não acordei legal. Vamos supor. Ah, eu não acordei bem hoje. Eu queria ficar o dia inteiro na cama, mas eu preciso levantar porque algumas coisas dependem de mim. Isso é normal, tá? Vai acontecer quase muitos dias. Então, o que que você pode fazer? Abre o seu guarda-roupa e pega aquela peça que você ama, uma peça colorida. A gente tá dentro de casa, mas a gente pode aproveitar, igual eu acabei de falar, aproveitar esse tempo pra se vestir com coisas que a gente ama. A gente não precisa ter dó, a gente é merecedor das nossas coisas, sabe? Então, coloca um acessório pra te dar um up, sabe? Coloca um batom, uma cor que você gosta diferente, sabe? Muita gente me fala, mas eu não tô legal, vou ficar de pijama. O que que você acha disso? Eu acho que você pode ficar de pijama quando você quer, mas cuidado, porque se o pijama te deixa mal, não é o pijama que você tem que ficar. Deixa eu observar mesmo, né? Então, assim, se eu tô de pijama e eu tô super bem e hoje é o dia do pijama, legal, mas se o pijama tá me fazendo... Ai, meu Deus do céu, se eu quero deitar... Então, tem que... O pijama tá sendo o símbolo da sua deprê do dia e é complicado. É isso, é isso. O que que ele tá simbolizando pra você, né? A gente tem uma outra pergunta aqui. O que fazer... Deixa eu achar aqui, peraí. Oita. Trocinha chatinha de mexer, né? É. O que fazer com o guarda-roupa de roupas que não te servem mais, né? Porque você ganhou peso, engordou e um dia eu vou emagrecer. Então, guarda-roupa cheia de roupas que não te cabem mais e você não se desfaz dela porque um dia você vai emagrecer. Gente, eu tô rindo pra não chorar. Porque, primeiro, que eu acho que toda mulher já passou por isso em algum momento. Sim. A gente guarda coisas mesmo. Mas o que eu vou dizer pra vocês talvez vocês torçam o nariz pra mim mas eu não ligo. Então, eu vou... Não tô vendo? Não vou ver, que bom. A gente não pode fazer isso com a gente, sabe? Eu acho que a vida, ela é agora. Então, é impossível que nada no seu guarda-roupa te sirva. Nada. E, às vezes... É, nada é muito... Seria o seu guarda-roupa inteiro, né? Então, eu acho que, assim... Existem momentos na vida que a gente vai ter essa sensação que não serve pra nada que, mesmo no corpo e, enfim, né? A questão do estilo que você mudou e tudo mais. Mas sempre dá. Então, o que eu indico pra vocês é abre o guarda-roupa e as coisas que não te servem mais tira, sabe? Doa, transforma. Tem coisas que não servem no nosso corpo mais que podem ser transformadas. Então, por exemplo, uma calça jeans se você abrir ela inteira ela pode virar uma saia. Você manda numa costureira e você transforma aquela peça. Se ela é importante pra você emocionalmente porque eu falo muito de moda afetiva também transforma ela em algo novo. Um vestido que a cava tá apertada aqui no braço você pode transformar numa saia se te serve na cintura. Então, assim... Eu vejo novas possibilidades dentro de coisas que não nos servem mais. mas se não servem muitos números e você tá na esperança de voltar aquele peso eu não tô falando pra vocês que você não vai voltar. Mas manter essa peça no seu armário vai te gerar ansiedade vai te gerar tristeza porque toda vez você vai entrar em contato com ela e vai falar puta, eu amo isso isso não me serve ai, aquele corpo que eu tinha com os seus ouvidos e ai você acabou com você entendeu? Então eu sou... Quando eu vou na casa da minha cliente a gente tira fala, olha não, isso daqui não é legal você manter não, mas isso aqui foi a minha avó que deu eu amo muito não tem jeito então a gente vai tirar aquilo da vista a gente vai criar uma caixinha de lembranças uma cápsula vai guardar no lugar pra você acessar às vezes mas não pra ficar o tempo todo ali nem um monte de coisa é uma coisa ou outra né? Então eu acho que é isso assim você deixar a vista vai te fazer muito mal não vale a pena Tá uma pessoa aqui a Simone falou agora em a pouco que com ela acontece ao contrário eu tô entendendo que ela emagreceu talvez até por causa da ansiedade ela emagreceu e ai as roupas estão lá e também não serve talvez tenha a mesma sensação né? Ó muito interessante muito interessante porque as roupas maiores a gente também tem aquela coisa a roupa que tá muito grande tem questões né? tem técnicas que dizem regras de moda que falam que roupa muito grande diminui a gente e realmente isso acontece se você põe uma roupa muito grande você vai parecer pequena dentro da roupa e às vezes achata você mas existem muitas formas de você usar uma peça grande de um jeito diferente de um jeito estiloso então você pode dobrar um punho e puxar aqui dentro e usar a blusa aberta com uma camiseta por baixo por exemplo uma camisa você pode pegar uma calça jeans que ficou muito larga e colocar um cinto e usar isso de uma forma estilosa no sentido se a gente pensar na calça boyfriend que é uma calça que parece masculina e ela é larga isso é bem legal você consegue trazer e ai você usa com uma peça mais sequinha por cima então claro que tem roupas por exemplo até vou dar um exemplo legal da gente pensar que parece impossível uma saia uma saia de um tecido levinho e ela fica larga na cintura o que a gente pode fazer a gente pode subir o cos e colocar um cinto franzindo essa parte e ela vai virar uma saia cochar que é uma peça que inclusive está super na moda que é aquela da cintura franzida que tem calças também desculpem então você você consegue pensar em novas possibilidades se você estiver aberta a ser criativa e esquecer as regras de moda porque nesse momento assim da criatividade elas não fazem muito sentido né é eu estou entendendo que tudo isso é como um processo é um processo é uma decisão que você toma de olhar para o seu guarda-roupa de uma forma nova fazer uma aproximação apront lá ver por quê? porque essa coisa da ansiedade do se vestir ela é meio que é súbita né às vezes você tem uma festa então você tem um tamacada sei lá mês que vem né então você tem todo um tempo para uma suposta preparação o que você vai vestir às vezes é uma coisa meio de última hora né ó eu estou passando aí para te pegar eu sou muito alugado não sei o quê e a ansiedade pimba ela entra de repente porque aí você vai coer a roupa e aí você precisa se arrumar logo o que fazer nesses momentos eu tenho algumas recomendações para crise de ansiedade né você precisa respirar ficar presente são coisas técnicas para baixar a ansiedade mas aí do seu ponto de vista você tem alguma sugestão para essa situação súbita que a ansiedade puff com a roupa a dica principal é não esquecer quem você é sabe né porque a gente está falando desse momento mas vou tentar trazer uma resposta para você mas eu também quero aproveitar essa pergunta maravilhosa para trazer uma nova ideia para vocês também eu acho que a primeira questão é você não esquecer quem você é não importa a ocasião que você vai a gente foi educado e várias gerações foram educadas que existem roupa certa para a ocasião certa e ainda existem ocasiões que necessitam de uma vestimenta específica como por exemplo uma festa formal um casamento uma formatura e tudo bem mas mesmo assim é possível ser você nesses lugares o que acontece é que a gente pensa na roupa para a ocasião não eu para a ocasião e aí o que acontece isso gera ansiedade porque aí a gente como uma pessoa se vestiria para ir nesse jantar meu Deus do céu não é essa sensação que vem então calma porque é você que está indo a esse jantar então às vezes a gente tem essa ilusão de que nada que a gente tem funciona no nosso guarda-roupa exatamente por isso porque até hoje a gente se vestiu porque a gente precisa se vestir né mas olha com calma para as suas coisas e de repente escolhe as peças que você mais ama né então se você tem aquela blusa que você se sente super bem quando você coloca vai com ela ah mas ela é básica coloca um brinco diferente coloca um brinco de pedra coloca uma maquiagem mais elaborada se você gosta um bracelete sabe mistura as coisas sabe o importante é que você dentro da sua roupa você esteja confortável porque na maioria das coisas o que acontece das vezes é que a gente se veste super daquela ocasião e aí quando chega na ocasião não se sente a gente então fica preocupada todo o tempo todo com a postura parece que está estranha dentro da roupa parece uma outra pessoa quem nunca passou por isso quem nunca passou por isso então assim às vezes se você escolhe uma coisa que você ama muito lá dentro do seu guarda-roupa aquilo te dá uma tranquilidade pra você ser você em qualquer ocasião e o que eu quero convidar vocês já que veio essa pergunta também muito importante é que vocês comecem a pensar mesmo nessa questão da identidade de vocês na hora de vestir e pensem que se a gente é único e é lindo ser único isso também liberta outras pessoas sabe então quando a gente se veste de si por que que às vezes a gente se inspira e fala nossa aquela pessoa é super estilosa um exemplo legal de trazer porque ela está se vestindo de si ela foi lá e fez o que ela quis fazer então começar a se questionar de repente buscar inspirações que tem a ver com o seu estilo e experimentar essas coisas novas mesmo dentro do seu próprio guarda-roupa e começar a tirar essa crença da nossa cabeça de que existe roupa para ocasião porque senão vai ser sempre uma prisão vai ter a roupa para ir para a igreja a roupa para ir estudar a roupa para ficar em casa e a gente pode ficar em casa com a roupa mais linda que a gente tem no armário não tem problema nenhum então eu acho que é ressignificar que isso é realmente fazer as fases as suas roupas com o seu guarda-roupa acho que isso é importante eu estava aqui pensando assim que as pessoas isso tem muito a ver com isso que você acabou de falar as pessoas que sofrem de ansiedade uma eu acho que é até um sintoma emocional das pessoas que tem inclusive o transtorno ansioso é uma preocupação a respeito do que os outros pensam a respeito delas em vários sentidos o jeito que eu falo as coisas que eu falo e o se vestir o vestir-se também se encaixa nisso então é muito comum a pessoa estar se vestindo já pensando quando ela chegar lá naquele lugar como as pessoas vão vê-la na questão da apresentação vamos dizer assim isso então como que é possível melhorar isso acho que tem muito a ver com o que você está colocando para a gente gente tem uma assim talvez eu pareça até um pouco mústica falando isso mas eu vou falar do fundo do meu coração porque eu vivi isso muito de perto já tive ansiedade já tive crises de síndrome do pânico e o meu depoimento é que sempre foi sobre o olhar do outro isso realmente me gerava muita ansiedade eu já trabalhei como modelo e depois por muitos anos trabalhando com a consultoria de imagem eu trabalhei como assistente também por muito tempo e a minha necessidade de agradar o outro ela quase me matou então o que eu quero dizer para vocês vou aproveitar o espaço aqui da Inês é que a gente nunca vai agradar as pessoas sabe a gente nunca vai ser aquilo que esperam da gente então a gente precisa ser quem a gente é como a gente é e é nesse momento em que a gente se sente mais tranquilo hoje eu sou muito tranquila minha vida é uma paz eu tenho os meus momentos óbvio né de ansiedade mas em todos os momentos eu sou eu então isso é muito libertador não é só sobre a sua roupa é o que a Inês acabou de falar quando a gente se preocupa com o que o outro vai achar isso vira uma prisão enorme e e não não vai a pena sabe então ter essa consciência eu sei que às vezes no estado de ansiedade a gente não consegue pensar isso né e rasgar essa seda opa vejam vocês assim não fica pensando em agradar voltou deu uma travadinha é a gente nunca vai agradar a ninguém sempre vai ter alguém que vai amar e sempre vai ter alguém que vai odiar o que a gente veste e o que a gente fala e o que a gente faz e o que a gente é então a gente precisa lidar com isso a gente não vai conseguir agradar todo mundo né Inês então tratando né as pessoas que sofrem de ansiedade a experiência com esse trabalho mostra pra gente que boa parte desses pensamentos que a pessoa tem é uma fantasia é uma fantasia eu já ouvi clientes assim eu dissei pra pessoa olha seria legal você começar a praticar uma caminhada dentro do processo dela precisando fazer uma atividade física vai caminhar um pouco ai eu não gosto de andar não tem ninguém pra ir comigo mas ela sozinha tem o parque ah mas quando eu tô andando na rua parece que todos estão olhando pra mim eu falo não as pessoas não estão todas olhando pra você isso é uma fantasia negativa né e o pior né quando elas olham pra mim elas não veem coisa boa por isso que é melhor eu não ir né olha quem sabe ó isso que você falou me traz uma recordação eu não lembro quem foi acho que foi até minha terapeuta um dia eu tava falando sobre isso porque com a roupa eu não tinha eu tinha essa questão mesmo sendo consultora de imagem mas não era tanto quanto outras questões da minha vida e aí eu falando isso pra minha terapeuta eu falei gente mas não sei ninguém gosta de mim onde eu vou eu arrumo problema não sei o que não sei o que não sei o que é porque eu não consigo ter amigas mulheres e por muito tempo é verdade eu sempre fui amiga dos meninos então eu falava muito sobre isso eu acho que deve ser alguma coisa em mim aí minha terapeuta foi e falou assim pra mim será mesmo que é isso será que você não acha isso será que não é você que vê isso que as pessoas será que não é você que fica olhando pras pessoas será que não é você que julga o tempo todo aí eu falei caraca meu vou pensar sobre isso e eu levei essa questão pra minha vida e eu comecei a entender o tanto que eu era julgadora mesmo porque como eu trabalhei como modelo a vida inteira eu julgava sabe eu fui a mulher que julgou outras mulheres que julgava a roupa delas então por isso eu vivi essa prisão também porque como eu fazia isso eu era refém de mim mesma então eu acho que também tem um pouco disso a gente precisa observar o que a gente tá fazendo o que a gente tem pensado porque às vezes toda essa pressão na nossa cabeça é porque a gente também faz essa pressão com todo mundo claro que é dentro da nossa própria mente esse movimento mas é legal dar uma observada sabe porque isso também liberta hoje eu posso olhar pra qualquer pessoa e eu não julgo ela pela aparência pela roupa é um exercício que eu faço agora se ela me pedir opinião me ajuda eu falo então vou te ajudar dentro das técnicas até porque é um exercício diário pra mim eu não posso realmente julgar a pessoa pela imagem dela porque o meu trabalho é ajudá-la a ser quem ela é não ajudá-la a ser eu porque senão ia ser fácil eu ia falar faça isso faça aquilo usa mistura de estampa e não sei o que mas é isso que essa pessoa quer né então acho que trabalhar esse nosso próprio julgamento a partir de tudo também dá uma aliviada sabe porque o que a gente observa bastante no comportamento ansioso também a gente chama de generalização no momento de ansiedade a gente tende a usar essas palavrinhas todo mundo olhando pra mim eu não tenho nada pra vestir todas as minhas roupas não me servem mais e essas palavrinhas elas são terríveis porque você ouve isso de você mesmo e isso já piora o seu quadro de ansiedade né afinal de contas quem está olhando pra mim né qual roupa que realmente não serve né pra ser por específico e por que que as pessoas não podem olhar pra você também tem isso né eu escuto muito das minhas clientes ai mas se eu colocar esse negócio vou dar um exemplo se eu colocar isso na cabeça todo mundo vai me ver mas todo mundo vai te ver mesmo eu direito ser vista né qual o problema quem não quer que você não seja vista é você mesmo tem alguém falando que não gosta que você aparece como é que é isso né porque você vai você vai deixar de fazer alguma coisa porque enfim está com medo das pessoas te verem gente até não vamos dar um exemplo do próprio corona assim no comecinho essa coisa do julgamento ela é bem complexa né no comecinho eu fui acho que é um mercado eu fui de máscara e quase ninguém estava usando ainda e a hora que eu cheguei a minha máscara muito discreta né ela era toda de de florzinha e rosa e não sei o que e ai eu cheguei assim no mercado e realmente todo mundo me olhou e ai eu fiquei rindo por dentro e pensando gente as pessoas realmente olharam porque ninguém está usando a máscara e eu estou mas eu estou protegida eu quero que se dê vai virar acessório porque eu estou legal eu estou bem eu estou segura eu não estou com medo é melhor do que eu sair sem a máscara e ficar com medo então assim trazer um pouco até para para o lado divertido disso de você chamar atenção que chamar atenção não é tão ruim às vezes uma pessoa vai ver vai se inspirar pode ser que a pessoa que estava com vergonha de usar a máscara ontem e falou caramba você é essa louca está usando esse negócio amanhã eu ia quebrar eu vou com ela amanhã só para trazer uma brincadeira para vocês é isso eu acho é verdade a Sandra está perguntando para quem tem medo de se expor qual que é a dica que você tem na hora de se vestir eu acho que é vestir é um exercício sabe eu acho que a gente precisa começar aos poucos sabe aquele conselho da atividade física ninguém que não gosta de atividade física ou que nunca fez vai começar fazendo crossfit vai devagarzinho faz uma caminhada e começa a correr daí vai fazer musculação dali a pouco você está fazendo uma coisa mais intensa a roupa é assim também a gente começa de pouquinho em pouquinho mas o importante é começar então por exemplo eu quero ser mais criativa eu quero ser mais ousada o que eu faço às vezes você vai passar um esmalte na sua unha de uma cor que você nunca usou para algumas mulheres pintar as unhas já é um super exercício já é um esforço enorme quantas clientes minhas nunca passaram vermelho sabe aquela coisa do vermelho que o vermelho é vulgar o batom vermelho tem todas essas questões então você meu se essa mulher ela conseguir pintar a unha de vermelho e ela ficar aqui um dia porque a gente tem a questão da acomodação visual a gente vai se acomodando com tudo que a gente vê então a gente se acomoda com menos por isso que quando coloca alguma coisa fala uau estou demais melhor tirar quantas vezes a gente fez isso coloca acha que está linda mas tira porque não está acostumado então você precisa de um tempo não é um minuto você precisa ficar meia hora um dia por isso que ficar em casa tem um lado positivo agora porque a gente exercita isso quem está me vendo é minha filha é meu marido está tudo bem eu estou em casa estou tranquila então eu vou experimentar vai aos pouquinhos às vezes é a unha às vezes é um brinco às vezes é um batom às vezes é uma tiara aí você gostou amanhã você coloca uma cor na blusa depois você coloca às vezes na meia gente eu só fico de meia em casa por causa da quarentena a gente não usa sapato dentro de casa então todo dia eu coloco uma meia muito engraçada que graças a Deus vocês não veem mas quando eu olho para o meu pé eu fico muito feliz eu acho divertido então você vê que é interessante essa coisa da roupa então vai aos pouquinhos vai devagarzinho e vai contando para a gente né Inês exatamente o que está dando aí o que está rolando aí bom está entrando muita gente aqui bom dia para todo mundo eu não estou conseguindo parar para falar com todo mundo que aqui o papo está tão embalado né Kate que a gente está a Mari colocou uma pergunta aí as cores das roupas ajudam mesmo a mudar o humor e como estamos nos sentindo ai Mari maravilhosa tem tudo a ver tem tudo a ver vocês podem hoje eu vou dar uma prática para vocês já que a gente está aqui vamos fazer exercício hora que acabar a live vejam como vocês se sentem hoje vocês acordaram como porque eu acho que sempre pode melhorar mesmo que você acordou bem que você está tranquila vai lá no seu guarda-roupa e pega eu acho que assim primeiro exercício é esquecer um pouco o julgamento vamos trabalhar esse julgamento né sobre si sobre o outro então vamos se divertir vamos deixar a criança interior dominar quando a gente era criança a gente não vestia tudo o que a gente queria colocava mil cores mil estampas mas a gente era muito feliz muito livre né então vamos tentar fazer isso na nossa vida agora vai lá e escolhe uma cor qualquer cor que você tenha lá que você não usa coloca essa cor é claro que né se a gente trabalhar é ai agora fugiu o nome para mim nossa deu um branco tem terapias que trabalham a questão das cores já estudei muito sobre isso né a cromoterapia obrigada a cromoterapia ela fala muito da cor e da emoção o que aquilo transmite então assim por exemplo com relação ao vermelho o vermelho é uma cor muito forte e muitas vezes ela vai trazer essa coisa da pressa da tensão da emoção forte né então por que que uma mulher passa um batom vermelho olha que interessante porque a gente traz essa força do vermelho então isso vai ter um impacto na sua vida fora que cor ele é reflexo de luz então aquilo em você está te trazendo energia também né então se você colocar num dia que você está muito ansioso uma cor azul clarinha provavelmente você vai ficar tranquilo assim como num dia que você está muito triste você colocar pink talvez você fique mais animada sabe ou amarelo então eu acho que a gente não precisa muito se preocupar com os significados mas a gente pode perceber o que a gente sente quando a gente coloca uma cor eu acho que o preto ele é maravilhoso amo preto uso muito preto mas a gente pode também experimentar outras coisas que provavelmente todo mundo tem dentro do armário e perceber o que acontece então o exercício de vocês pós live valeu já estou dando exercício vai lá no celular da roupa e escolhe uma cor uma cor que você goste que você tem e fica com ela para você perceber o que acontece muitas pessoas me falam assim poxa eu comecei a fazer o curso terapia eu comecei a fazer a consultoria e eu comecei a me vestir colorida eu passei um batom e todo mundo fica falando nossa como você está diferente nossa como você está linda e ela também se sente então é interessante observar como realmente influencia nosso humor nossa emoção e tudo mais que legal e as estampas também desculpem eu adoro estampas eu sou a mulher estampada meu guarda-roupa eu também amo eu tive uma fase do rosa e cinza não sei o que era isso faz uns anos tudo assim era rosa clara e cinza depois eu não sei o que deu em mim hoje em dia o guarda-roupa tudo tudo colorido adoro que delícia vestido tem pra gente também bom dia Janice Janice é uma parceira nossa também nutricionista faz live com a gente bom dia a Maria Vitória uma galera aí entrando deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal eu fiz umas anotações aqui bom a questão da autoimagem que é um pouco daquilo que a gente falou lá no começo do que a pessoa pensa a respeito do corpo dela e isso faz muitas vezes que ela trave na hora de se vestir se ela não está em paz com o próprio corpo nada está bom nada fica bom e aí de repente entra naquele loop põe uma roupa tira põe outra roupa tira sai em cima da cama fica aquela pia de roupa tanto que você toca você tem alguma dica pra pessoa conseguir dar uma acelerada nisso porque tem gente que se atrasa na hora de sair de casa tamanho e provamento olha eu acho que se a gente para pra pensar nessa situação nela mesmo porque todo mundo já passou por isso a gente nunca está satisfeito com o nosso corpo por quê? porque sempre existe o corpo perfeito que não é o meu a gente sempre está se comparando inconscientemente gente o meu pedido pra vocês é urgente a gente precisa parar com isso sabe esquecer fala sozinha pra você mesmo meu corpo é lindo eu amo meu corpo a gente tem saúde sabe eu acho que é isso que importa eu sei que às vezes falar assim parece alguma coisa tão distante né porque ai eu estou acima do peso eu estou eu não tenho cintura ou eu tenho barriga todo mundo tem alguma coisa que não gosta no próprio corpo mas é sempre sobre essa comparação muitas vezes inconsciente que a gente tem sobre o corpo perfeito então vamos tentar tirar isso da nossa visão sabe hoje a gente tem um movimento na internet muito lindo que eu sou muito fã e que me curou porque eu também mesmo sendo magra alta tendo sido modelo eu tive muitos problemas de é tive compulsão alimentar tive bulimia porque eu achava que eu estava acima do meu peso né isso me fez muito mal então um movimento que eu acho que é muito importante é urgente e você pode fazer agora é começar acompanhar pessoas que estão trabalhando de forma o corpo livre sabe a gente vê muito movimento assim né antiagordofobia mulheres gordas mesmo mostrando o corpo e quando você começa a olhar pra esses corpos você vê o tanto que todo o corpo é lindo entendeu e eu acho que é esse exercício que a gente precisa fazer pra começar a amar os nossos corpos é começar a olhar pra esses corpos diferentes que a gente não olhava antes porque olhar pra uma revista de moda ou uma revista de beleza os corpos realmente são perfeitos mas eu consigo chegar nisso aqui isso aqui é real pra mim então vou começar a observar coisas que tem a ver comigo com o meu corpo e isso vai me curar porque se não não tem cura eu acho sabe eu acho que essa insatisfação ela sempre vai existir a gente precisa se olhar de frente pro espelho e se aceitar sabe eu acho que o processo do aceitar como você é não tem problema você fazer exercício eu sou super a favor de cuidar da saúde porque é saúde mental também né precisa fazer mesmo um procedimento estético mas não faça nada porque o padrão de beleza te força a fazer entendeu então eu acho que o exercício a minha dica é começar a ver essas pessoas que se aproximam da sua realidade né a gente muitas mulheres são mães muitas mulheres o corpo muda eu sou mãe meu corpo mudou o seu mudou a gente vai amadurecendo o nosso metabolismo muda as rugas elas vão aparecer essa é a realidade da vida então a gente precisa estar preparado pra ela sabe e aceitar que é lindo envelhecer e que o meu corpo é minha história e ele vai ficar flácido e tá tudo bem entendeu senão eu vou viver a vida inteira ansiosa e a gente não quer isso né não é isso que a gente quer então não sei se eu ajudei nossa com certeza você sabe o que que tá me ocorrendo que eu tô achando muito bacana o nosso tema é faça as pazes com as suas roupas e vista-se sem ansiedade pra mim tá me vindo assim na verdade tem que fazer as pazes com você mesmo com o seu corpo né e depois lógico acessar as informações a respeito de roupa mas vem antes né as pazes com você mesmo com o seu corpo muito legal porque senão Inês não é sustentável você vai usar uma roupa hoje e isso vai durar uma semana essa felicidade é por isso que a gente vê tanta gente consumindo desenfreadamente porque que alimentar quer preencher esse vazio não é isso a gente precisa se encher de amor e aí a gente vai usar menos ferramentas porque o que importa é o que tá dentro da gente sabe eu acho que é isso que o mundo precisa começar a acessar agora e a quarentena ela traz isso essa crise a gente não tá passando à toa sabe eu acredito muito que é um processo de olhar pra si tá todo mundo olhando pra si tá todo mundo olhando pra sua casa e quem ainda não tá olhando tá muito surtado não é? e tá perdendo uma oportunidade muito é uma oportunidade esses dias a gente fez uma live com uma pediatra doutora Jane Rezende e eu gostei muito do finalzinho da fala dela na live foi ótima mas no finalzinho ela disse algo desse tipo né eu acho que nós temos que ficar atentos porque isso vai passar talvez seja mais doloroso mais difícil demorado ou não a gente não sabe mas vai passar o que a gente não pode deixar passar é essa oportunidade né de se olhar fazer as pazes com todas essas questões com a família se harmonizar né isso é uma grande oportunidade é e assim se não quando isso passar demora o tempo que durar a gente vai voltar aos velhos hábitos eles não fazem mais sentido o mundo mudou vai mudar muita coisa agora né e eu acho que quanto mais a gente se conhecer nesse momento e aproveitar essa oportunidade mais leve vai ser depois mais seguro de quem a gente é a gente vai estar e no fim das contas é isso que liberta a gente né a gente vai ter tido um aprendizado né deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui bom a gente tem seis minutinhos só então vamos aproveitar né pra fazer uma despedida bonitinha que às vezes a gente se embala aqui dali a pouco o Instagram mostra 30 segundos de volta de volta que é uma loucura Kate bom eu quero te agradecer demais adorei essa nossa conversa eu espero que a gente possa fazer mais vezes né não só agora nesse período mas a qualquer momento né que a gente tem aí um horário a gente bateu um papo foi muito bom muito esclarecedor eu acho que a sua fala é uma fala muito empoderadora né isso é importante nós mulheres feminino então sou muito grata falo em nome da Sandra também obrigada por ter cedido aí o seu tempo pra falar com a gente pra nossa audiência tem bastante gente da sua audiência aí também então muito obrigada as pessoas que estão chegando agora no finalzinho da live fiquem tranquilas que depois a gente salva essa live coloca lá no nosso vídeo eu mando pra você também Kate se você quiser colocar no céu é obrigada quem pode assistir depois a gente manda lá pro YouTube a gente coloca em todos os lugares pra poder assistir depois e eu te deixo aí o tempo pra você se despedir fazer suas últimas considerações ah eu fico muito emocionada eu fico muito feliz porque é muito bom poder falar daquilo que eu acredito então sou muito grata pela oportunidade né quanto mais eu falo pra mim é muito satisfatório né e eu desejo do fundo do meu coração que a gente realmente se ame mais que a gente aproveite essa oportunidade pra se acolher mais pra não se cobrar tanto né que a gente entenda o que realmente importa na nossa vida o que é essencial e eu acho que o nosso amor o amor próprio a nossa essa questão da autoimagem ela é tão essencial porque as coisas só funcionam quando a gente tá bem então a gente precisa ficar bem sabe e então um beijo no coração de vocês agradeço muito a Sandra agradeço você Inês pelo convite e que a gente realmente possa trazer essa pauta muitas vezes e em muitos lugares chega de ansiedade mesmo não se cobre tanto né e é isso obrigado um beijo no coração de vocês fiquem em casa né se cuidem se alimentem bem se divirtam e é isso tá bom obrigada viu e você tem duas páginas né você tem o chame skate e tem o terapia do vestir né então se você gostou daqui do nosso papo entra na página dela curta também as nossas páginas também porque a gente todo mundo é entrelaçado é uma grande rede né vou aproveitar o último minutinho posso falar só uma coisinha que eu esqueci pode essa semana terça-feira eu comecei o jornada do vestir são aulas ao vivo e gratuitas todo dia à noite às 9 horas da noite e tem o link no meu perfil que é o terapia do vestir me chame de Kate também então se vocês quiserem entrar lá e clicar vocês vão entrar no meu grupo do telegram e lá eu divulgo o link da aula ao vivo tá bom é gratuito e eu espero vocês maravilhoso muito obrigada a gente costuma terminar obrigada nossas lives a gente tem um lema que é o foca no que funciona então no final dos nossos vídeos no final das nossas lives a gente termina dizendo foca no que funciona bota o foco onde a coisa realmente muda então eu vou te convidar pra gente falar juntas o foca no que funciona tá bom vou contar até 3 e a gente fala ok tá bom combinado 1, 2, 3 foca no que funciona é isso um grande beijo um grande beijo pessoal muito obrigada Kate até breve viu até mais até breve beijo tchau tchau beijo tchau muito bem tchau galera até mais um grande beijo pra todos amanhã a gente tem live também na nossa página no Chega de Medo e Ansiedade chega de dúvidas sobre ansiedade às 17 e 4 a gente espera vocês lá também bye bye pessoal até mais tchau Sandra obrigada tchau 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 Obrigado.